Vamos para o Tolabronca, o José não aguenta mais o odor de esgoto que corre na rua onde ele mora, no residencial José Carlos Guimarães, em Várzea Grande. Vamos conferir essa situação. Olá, Edivaldo Ribeiro, muito bom dia. Tolabronca, Edivaldo Ribeiro, meu nome é José Santana. Estou aqui na rua F, na residencial José Carlos Guimarães. Edivaldo Ribeiro, no socorro, Edivaldo. Olha só a situação desse esgoto em céu aberto, Edivaldo Ribeiro. Podre, que ninguém aguenta. Edivaldo, a gente quer almoçar sentado no sofá, assistindo aí o programa Cadeia Nele, mas com a porta da sala aberta, mas infelizmente a gente não pode, porque a porta tem que ficar só trancada, Edivaldo. Porque a gente não pode sair fora com essa podriqueira, Edivaldo. Rapaz do céu, 24 horas, você tem que estar com o nariz tampado, aí a coisa é brava mesmo, né? É brava. Olha, é podriqueira demais, aí é esgoto demais. E o residencial José Carlos Guimarães, não é tão antigo assim, não. Não é tão antigo assim, não. Ele veio depois da Mário Andreaz, então não é tão antigo. E eu acho que quem construiu também ainda tem responsabilidade sobre isso aí. Mas a Prefeitura nos envia uma nota aqui. O Departamento de Água e Esgoto irá enviar uma equipe de trabalho e fiscalização do residencial José Carlos Guimarães para apurar a demanda e tomar as devidas providências. Ricardo, Ricardo Edudai, não é apurar a demanda, não. É já mandar o povo para lá munido de ferramentas e coisa para solucionar o problema. Solucionar o problema. Intervalo comercial e a gente volta. Intervalo comercial e a gente volta.